Vamos ver se ainda tem uns poucos e bons aqui. Eu tô com medo que apareça o pênis de algum homem, mas eu acho que não teria por que aparecer isso, né? Ah, esse aqui é clássico, todo mundo já conhece. E essas crianças crescem pra ser... Ultracolones. Ah, não, mano. Cara, esse daqui é tipo um combo dos mais épicos, mano. Vocês têm que pensar que isso aqui não é só colonos, sendo colonos normalmente. Isso aqui é tipo um olhar nos top colonos do mundo. Tá sendo bem divertido. Tem muita coisa legal e bastante vaca grande. O que você tá achando dessa visita? Leite. O que você tá achando aí de ordenhar a vaca? Leite. Pô, eu sempre achei injusto o que aconteceu com esse moleque aqui, cara. A mulher fez uma pergunta. Ela falou, o que você tá achando aí, ordenhando a vaca? Pô, eu tô achando leite, caralho. Faz sentido. Ah, esse aqui. Vocês estavam achando aquilo lá cringe, né? Vocês estavam, não? Porque isso daí, porra, muito cringe isso daí. Muito cringe. A gente vai ver 2 minutos e 58 desse cara aqui. Olá, vocês da TV Globo. Meu nome é Christian Anderson Sabedal. Tenho 24 anos. Faço a musculação já há 3 anos. Olha lá, ó. Eu gostaria de participar do Big Brother, primeiramente, pra ganhar o prêmio, que é mais de um milhão de reais, que é muito dinheiro. Imagina esse cara no BBB, que épico, mano. Ia ser só os paulistas reclamando. Ai, não estou entendendo uma palavra do que ele fala. Não entendo nada. Sou paulista. Às vezes sou esquentado, às vezes sou ciumento, sou brabo, sou bom, sou... Eu gosto do sou bom muito alto. Minas é o lugar menos cringe. Cara, eu não vou mais ler esse chat. Tem pessoas errôneas. Ó, só explicando. Isso daqui é um trabalho de um moleque, tá? Ah, deixa ele... Você tá gravando? Não brinca! Agora começa, então. Tem gente que corre por esporte, pra superar adversários, ou para não se atrasar. Não importa o motivo, o importante é correr. Gente que tá gravando do lado de fora do retiro, porque eu briguei... Mano. Por causa que eu briguei com a mulher lá de dentro, ela não quis abrir a porta pra nós. Por que que isso parece ser uma boa ideia, mano? Tipos de corrida, deixa eu correr normal aqui. Esse tipo de corrida é de velocidade, que você tem que fazer muito rápido pra chegar em primeiro. Cara, e eles falam muito rápido com sotaque, fica difícil. Eu consigo entender, mas eu tenho certeza, que metade de vocês não consegue compreender. Nossa, agora vem uma boa, hein? Agora vem uma boa. Essa corrida é tipo maratão. Ai, cara. Esse vídeo aqui, ele fica implantado na mente das pessoas, que tem que ver ele, cara. Sempre dói, mano. Eu sou um negro lindo. Eu sou um negro lindo. Eu sou um negão lindo. Aí ele chega do nada, falando eu sou um negão lindo, que eu tenho algumas coisas pra... pra ir contra essa teoria. Vamos ao pedido especial do Magno. Só pra deixar claro que o viado é literalmente um viado, tá? Um veado, tá? E se eu transo, descubra. Os caras reclamam dos colonos. Vamos ver então o que faz um não colono na internet, vai? Vocês acham que os colonos é cringe? Vamos lá. Um vídeo que derrota todos aqueles. Mas eu fiz cursinho em Belo Horizonte, lá no Bernoulli. Eu não namoro, eu bebo, não fumo. E se eu fudo, descubra. Quem não gosta de moralzinho, lógico. É... não dei uma olhada nas veteranas direito, mas já vi que tem... Vocês não vão fugir, não adianta dar sub, eu vou voltar, a gente vai ouvir de novo, relaxa. Mas já vi que tem muita gata aí. E eu vou entrar na Fadip e vou causar. Como meus veteranos, você pode ficar tranquilo que eu vou ser um calor bem solene e vou sempre deixar o copo de vocês bem cheio. Cara. Ai, ai, ai. Nossa, não vai nem malas. Ô, cabeça. Pera aí, pera aí. Não, não, amiga. O dedo de lá, ó. Pera aí, não, não, amiga. Pera aí, você não tá encostando. Bota de novo. Pega só, só os pedrinhos aqui. Você tem que segurar o dedo de lá, viu? Deixa eu explicar bem o que que tá acontecendo aqui pra vocês que vai ser bem importante. Esse moleque aqui, ele tá prestes a tentar cortar um anel que tá no dedo de outro cara com uma serra. Pera aí, Bruno. Aí, ó. Meu Deus, essa muita pressão ali, estoura de uma vez e corta o dedo, ó. Eu digo o dedo, ué. Brother. Tá, corta devagar. Eu digo o dedo, ué. Bota a co... Não, olha só. Olha o preparo que os moleque tiveram. Eles colocaram uma chapinha de ferro por baixo do anel. Porra. Vai me dizer que isso daí não é um preparo épico? Cara, esse som... Esse som... Mas é isso, gente. O dedo dele sobreviveu, tá? Eu acho que... Eu acho que cortou um pouquinho, se eu não me engano. Chegou a dar um sanguezinho, assim, bem pouquinho, bem pouca coisa, mas funcionou a ideia. A espada é chamada sábio. A espada não corta, ela não tem um bilbo e só é utilizada pra fazer a técnica. Inclusive, pessoal, a cidade de Garibaldi, na sua festa do champanhe, né, Penachante, o ano retrasado, ela entrou no livro do Guinness Booker, com o maior número de pessoas fazendo essa técnica junto. Foram 192 pessoas. 192 pessoas arrancando a tampa de uma garrafa com uma espada, velho. Isso daqui não é pouca coisa, não, cara. 192 desocupadas. Muito melhor que Paulista. Tu acha que Paulista tem a manha de ter 192 pessoas com truques de espada épicos? Eu vou fazer, então, aqui a técnica pra vocês. Agora eu posso fazer, pessoal? Sim. Ai, não fala não, câmera. Vamos lá, então. Tá? Então... Opa! Oi! O que é isso? E é isso. 300 colonos com espadas. Vamos tomar o poder? Eu acho que isso daqui é um puta de um azar, porque se 192 pessoas conseguiram fazer isso ao mesmo tempo, e ela não conseguiu... E claramente ela tem a técnica pra fazer, porque ninguém diria assim, ó, pô, faz isso aqui sem saber. Ela claramente deve saber fazer isso aqui, tranquilamente. Aí justo nessa vez não funciona o bagulho. Um grupo que fez sucesso na beira da praia aproveitou também o mar, mas fez sucesso por um outro motivo. Eles são de Nova Pádua, vocês vão conhecer eles agora, porque eles vêm pra praia motorizados. Já na chegada eles chamam a atenção. São muitos, 14 amigos. e eles vêm motorizados. Ah, não, velho. Chegou. A referência dentro da referência, mano. Plano. Porra de música é essa que meteram, mano? Pênis Music, mano. Pênis Music. Agora sim. E as mulheres da turma só se preocupam com uma coisa. As mulheres do grupo só se preocupam com uma coisa. Bronzeado, 100%, né? Então, pessoal, os guris vão pra praia levando a bagunça e depois a gente retorna pra não cansar, já que a gente se cansa, né? Mas olha só, vocês estão vendo como a mulher de um deles uns bons 50% menos colona no sotaque? Porque a diferença é muito grande entre o sotaque daquele cara e o sotaque dela. Já tá bem diminuído nela. Taca-lhe pau, polegar. Essa imagem dessa idosa aqui já me passa 100% a vibe serra. E não é nem uma vibe boa. Eu me sinto... Não sei, cara. Me sinto claustrofóbico. Como se eu quisesse escapar do interior. Piroca dentro, piroca fora. Eu me nego a ouvir esse vídeo inteiro. Ele tem 2 minutos e 54, tá? bailarão na cozinha comendo a vizinha piroca dentro, piroca fora, piroca dentro, piroca fora. Mano, piroca dentro, piroca fora, música mais foda. Cara, esse daqui, ó. Esse aqui todo mundo já viu. Esse aqui, ó, acho que eu não preciso nem... É. Esse aqui, ó, acho que não tem nem por que ver, cara. E tem um problema nesse vídeo aqui. Ele não é de Curitiba, esse cara aqui. Se eu não me engano, esse cara é famoso pelo cinema curitibano. Meu amor, eu te mandou. Cara, eu acho isso aqui muito triste, cara. Eu acho triste saber que eles estão tomando chimarrão em Curitiba, cara. Quando eu vejo esse tipo de coisa, eu entendo por que que o Sul quer se separar do resto, cara. Os paulistas, eles ganham razão quando eles veem isso. Mas, gente, aqui, ó, o pessoal do Sul não condiz com isso daqui, tá? A gente não tá aceitando nada do que tá vendo. A gente tá de olho, assim, curitibano. Não pode tomar chimarrão. Isso daí é apropriação cultural. Isso daqui é eu quando eu falo com as minhas namoradas. Eu também. Te amo muito. Pô, obrigado, linda. Eu senti que realmente tu parece demonstrar amor por mim. Namoradas, eu quis dizer do passado, né, gente? Não ao mesmo tempo, seus animais. Ó, isso também sou eu com as minhas namoradas. Isso aqui são as minhas namoradas comigo. Rodolfo. Rodolfo. Rodolfo! O que te passa? Rudy? Rully? Rodolfinho? Rodolfinho? Rodolfo? Rodolfo? Rodolfo! Está morto. Não respira. A ver se respira. Cara, estaria Rodolfo morto, mano. Esse é um dos vídeos mais tristes da internet, né, cara? A morte do porco Rodolfo nas mãos de seu dono. O dono fica triste, dá pra ver aí a emoção na voz do homem quando ele pega no seu animal. Antes tão vivo, tão feliz. É que está vivo? Rodolfo! Ah! Estava dormindo. Que susto, velho. E está lá. O milagre da vida.